Olá queridos, tá no ar o Cabeça Pra Cima, meu momento delícia aqui durante o dia que é o momento de estarmos juntos aí falando sobre temas bacaninhas, não é mesmo? É sempre muito bom poder estar com você e depois ouvir os comentários de vocês a respeito dos temas que a gente fala aqui. Que coisa boa que a gente pode abençoar a sua vida, pode levar informação, informação de qualidade que pode ajudar no seu dia a dia em fóruns de debate. Eu recebi uma mensagem aí pelo Facebook de uma pessoa até me dizendo, ah vocês tem que postar os vídeos no YouTube porque a gente quer olhar, quer levar para outros fóruns em função do conteúdo relevante. Graças a Deus por isso, graças a Deus de verdade por isso porque ele tem nos permitido ser instrumento nas mãos dele para chegar até você, chegar ao coração de tantas pessoas. Mas olha, nossos vídeos estão já no YouTube, tá bom? Eles estão lá, sempre no dia seguinte eles já estão disponíveis para quem quiser rever o programa, quem quiser usá-los para debates, para uma nova reflexão, tá bom? É só procurar lá e você vai conseguir usufruir e rever a informação contida aqui. E olha, você querido semeador de boas novas, você que tem estado com a gente, você que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia e tem nos ajudado, não é só porque você contribui financeiramente, mas é especialmente porque você ora por nós. As suas orações, elas fazem com que nós encontremos abertura, abertura financeira, abertura espiritual, abertura material para continuarmos aqui com força, coragem e bênção de Deus, levando as boas novas de Cristo a tantas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? E que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. E que nós possamos continuar sendo terra fértil para receber as suas sementes. Graças e paz a todos vocês que nos acompanham, não só no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas. É para ficar na sua cabeça mesmo, por isso que a gente repete todos os dias, que é para ficar aqui guardado na sua mente. Beijo grande e carinhoso para todos vocês. Gente, no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente acho maravilhoso, acho sensacional. Talvez porque seja um tema assim delicado, um tema sutil daqueles que é fácil falar, mas nem sempre tão fácil da gente colocar em prática, né? Porque vamos combinar que é da natureza de todo pai e de toda mãe querer proteger os seus filhos, não é mesmo? A gente não quer que eles sofram, não quer que eles se decepcionem, não quer que eles se machuquem, quer que eles só passem por coisas boas. E muitas das vezes, nessa ânsia de proteger, de cuidar, a gente perde a mão. A gente perde a mão e ultrapassa a barreira da proteção, se tornando pais super protetores. E nessa dimensão a gente nem percebe que na nossa ânsia de proteger, a gente de verdade está deixando de proteger nossos filhos, porque a gente está deixando de prepará-los para a vida, de dar-lhes condições pessoais, individuais, de enfrentar o dia a dia presente e futuro. Então, eu queria que você pensasse a respeito de você mesmo. Você é um pai, uma mãe, protetora ou super protetora? Agora, olha só outra questão. Como é que a gente identifica essa linha fronteiriça, né? Que passa da proteção para a super proteção. É por isso que no Cabeça para Cima de hoje a gente quer refletir sobre essa questão, esse tema da super proteção. Começamos com o nosso informativo. A Universidade de Guma, no Japão, analisou os cérebros de 50 pessoas na faixa dos 20 anos e pediu a elas que respondessem a um questionário sobre sua relação com os pais durante os primeiros 16 anos de suas vidas, visando analisar o vínculo entre o comportamento de pais e seus respectivos filhos. O estudo mostrou que as crianças cujos pais são super protetores ou negligentes são mais suscetíveis a desordens psiquiátricas que, por sua vez, são associadas a problemas em parte do córtex pré-frontal. Sendo assim, a pesquisa concluiu que pais super protetores iriam em mais que a liberdade dos seus filhos. Eles também arriscam reduzir a velocidade de crescimento do cérebro em uma área vinculada a doenças mentais. Olha só, né? Informação aí bacana? Pois é, a gente naquela ânsia de proteger, às vezes acaba pisando na bola, né? Porque ninguém super protege porque quer prejudicar, super protege porque quer super proteger mesmo, né? Achando que a gente pode passar o resto da vida deixando nossos filhotes numa redoma e podendo ser essa barreira de proteção para a vida. Não pode não, não pode não, né? E é essa consciência, um pouco dessa noção que a gente quer levantar e refletir com você no programa de hoje. Vamos falar aí sobre super proteção e tem um time muito bacana, gente, aqui no estúdio para falar sobre o tema. Tenho o prazer de receber a Cristiane Braga, vocês já conhecem? Psicóloga clínica, psicopedagoga. Que bom ter você aqui de novo, Cris. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade novamente. Você é super protetora? Eu sou mãe protetora. Tento me controlar para não me tornar uma super protetora, mas é difícil, né? A gente fica tão preocupado com essa realidade que a gente tem, né? De uma violência tão grande, que às vezes a gente se perde um pouco desse caminho aí, se a gente está fazendo certo ou errado. É isso aí, é isso aí, né? Mas é imaginável que você ia responder que era protetora. Sou protetora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver no resto do programa. Quero apresentar para vocês também a Bernadette Casadei. Bernadette é psicóloga clínica, analista, junguiana. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo aqui para a nossa reflexão. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco com o meu conhecimento como psicóloga e como mãe também. Como mãe também. Então vale a pergunta. E aí, você tem quantos filhos? Tenho um filho de 16 anos. 16 anos. É idade. Protetora, superprotetora. Protetora. Mas quase indo para a superproteção. Tentamos, tentamos. Às vezes é difícil, né? A gente poder chegar aí nessa linha bacaninha, mas eu quero saber. Vocês são especialistas e que vão dar dicas para a gente aí de como perceber que a gente está furando essa barreira, né? Furando essa barreira. E aí, quero apresentar para vocês também a Celi Dias, que completa o nosso time de hoje. Celi é pedagoga, é professora. E olha, gente, de cara, ela já começa assumida, dizendo que é mãe superprotetora. Tá aí, muito bom. Muito bom. Obrigadíssima pela sua presença. Nossa, eu que agradeço por estar aqui conversando num assunto muito importante, muito amplo, né? Assim, eu confesso assim, já fui muito superprotetora. Tô tentando mudar isso, mudar essa minha forma de pensar. Tenho refletido muito. E quando assim a gente toma consciência disso, né? Que a gente está superprotegendo, é isso aí. A gente toma consciência e começa a ter que também tomar atitude. Se a gente entende, né? Entende que é essa coisa de proteger as nossas crianças, os nossos filhos, que a gente não tem capacidade de fazer isso pela vida fora, né? Não tem, não adianta, não adianta. É dado de realidade. Mas assim, vamos tentar definir aqui o que é a superproteção. Acho que proteção todo mundo sabe, né? Mas também a gente vai depois tentar marcar essa linha. Mas o que é a superproteção? A superproteção é exatamente o que você estava falando ainda há pouco. É colocar a criança ou o adolescente numa redoma de vidro, achar que com os seus cuidados ele está livre do mal que existe no mundo. É não permitir que essa criança viva as suas próprias experiências, que passe pelas frustrações que são necessárias para a vida. E acaba com isso, acaba que esse nosso comportamento vai prejudicar futuramente o nosso filho. porque ele vai se tornar uma pessoa carente, uma pessoa frustrada, porque não aprendeu a tomar as suas próprias decisões. Não precisa você dizer as características agora, não. Senão você vai acabar com o meu programa logo no início. E é um problema para a mãe também, né? Porque a mãe sofre com isso. A mãe, muitas vezes, ela percebe que ela está sendo uma mãe superprotetora, mas ela não sabe, ela não tem controle, ela não sabe parar. É porque às vezes isso angustia mesmo, né? Porque você, você assim, começa a ver que a criança, ela não vai sozinha e tal, e você começa a ficar angustiada, né? E aí uma coisa puxa a outra, em vez de você largar a corda, você protege mais, né? Acho que é o momento que você começa a perceber o quanto você está atrasando um pouco, você está diferenciando o seu filho dos outros, né? Quando você começa a fazer tudo por eles, e até então você acha, e fazer por eles, né? Fazendo o lugar deles, você acha que você está fazendo muito, na realidade você está atrasando o desenvolvimento, você está atrasando a coordenação motora, você está diferenciando o seu filho de outras crianças, e deixando ele a propícia a outras, né? A bullying, né? A outras, a críticas, né? Então você não está ajudando o seu filho na realidade, você está cercando ele de cuidados excessivos, e sem deixar que ele próprio desenvolva suas habilidades. Acaba criando uma criança insegura, indecisa, para tomar suas próprias decisões, inclusive, de até mesmo numa cantina, comprar o seu lanche, porque a mãe e o pai faz tudo por eles. A origem não sabe tomar decisões sozinhas. A superproteção, portanto, a característica que a gente tem dela, é essa questão de fazer por, é você sempre assumir o que deveria, a criança está fazendo, o que o jovem está fazendo, é o pai, a mãe, sair na frente. Você acaba atrasando o seu filho como incapaz, né? Porque você toma frente para fazer tudo por ele, você não dá oportunidade dele tentar fazer sozinho, ver que ele mesmo é capaz, que ele consegue. Mas na hora que esse pai, essa mãe, essa avó, né, esse cuidador, ele começa a ter esse tipo de atitude, é tão fácil, é tão assim, claro, a gente perceber que de repente você está fazendo, e que o fato de você estar fazendo, está incapacitando, está limitando essa criança, porque às vezes a gente nem percebe, né? A gente vai, acha até bonitinho, acha até bonitinho, porque, ah, não, minha filha não precisa fazer isso, não, eu faço. Criar essa dependência e não deixar ele ter a sua independência de ter a sua escolha e a luta. Porque o tempo todo o pai e a mãe estão escolhendo por ele. Será que realmente ele queria esse tipo de escolha? Será que realmente ele gostaria de estar nesse lugar? E ele acaba aprendendo que sempre vão poder escolher por ele, ou por ela, e ele não vai ter suas próprias escolhas. e vai acabar responsabilizando esses pais por crescer dessa forma, tão indeciso, tão inseguro, com suas capacidades incapazes. Ele tem potencialidade, tem capacidade, ele poderia ter trabalhado isso, mas os pais acabam, de uma certa forma, sem querer, não é por querer, de uma forma inconsciente, prejudicando esse desenvolvimento natural. Até eu estava brincando com elas, deveria ter uma palestra na escola para os pais, de coisas que deveriam ser faladas e não deveriam ser faladas para os filhos. Na escola, é mais fácil de se perceber essa dependência da criança, essa questão de que, a falta de iniciativa, essas características. De repente, a escola é o primeiro ambiente que a gente começa a perceber essa questão na criança? Sim, é, porque a superproteção, ela começa desde o início, lá da criação. E, normalmente, as pessoas veem aquilo como normal. É bebê ainda, está aprendendo a andar, está aprendendo a fazer as coisas, então, acham até bonito, conforme você falou, bonitinho uma mãe superprotetora. Só que aí a criança vai crescendo e vai saindo daquele espaço e começando a socializar. E é nesse momento... Caindo na real, né? Caindo na real, caindo na real. E a primeira pessoa a perceber é a professora, porque você tem ali um grupo de crianças com um desenvolvimento médio, cada uma tem que estar fazendo mais ou menos aquilo para a idade que tem. E a professora começa a perceber e esse menino cai e chora. Esse menino não quer brincar. Ou então a mãe que chega no portão fica chorando no primeiro dia de aula porque o filho foi para a escola. Então, a professora, na escola mesmo, é o primeiro ambiente que a gente consegue perceber que ali está havendo uma situação de superproteção. Ou a criança está chorando porque brigou com o coleguinha, a mamãe vai lá, o papai vai lá tomar satisfação, né? Porque fulano... Aí as mães brigam, as mães brigam porque os filhos se desentenderam, essa questão toda. E com isso você acaba atrapalhando a vidinha do filho. Ainda mais os pequenininhos. Quando eles começam a se desenvolver, eles começam a se socializar um com o outro, tem as brigas. E um morde o outro assim, para começar a se proteger, se identificar com isso. Até para criar mesmo as próprias defesas. E já pensou se os pais foram lá o tempo todo a fazer isso? O meu filho, quando era pequenininho, eu passei por isso. A mãe ficou me esperando. Eu vou voltar do trabalho para buscar ele na creche para brigar comigo porque o meu filho mordeu a filha dele. O que eu poderia fazer a respeito? Eram bebês. Eles estavam ali interagindo entre eles. Mas por que eu ia brigar com o meu filho? Bebezinho. Será que ele ia entender que ele mordeu? E por que ele mordeu? Foi uma hora que ele estava se defendendo de alguma coisa ali. Um momento deles. O que você fez? Não, nem conversei com ela. Não? Não, não. Vim embora. Não, não tinha o que conversar. Mas ela ficou me esperando. E a escola também não interferiu. Não, porque ela ficou do lado de fora me esperando para brigar comigo porque meu filho mordeu a filha. Os dois bebês brigando. É uma situação mais comum do que a gente muitas vezes pode efetivamente imaginar. Gente, aqui o nosso tempo passa rapidinho. Eu já preciso fazer a minha primeira parada. Vou para o intervalo. E eu quero voltar e entrar um pouquinho mais no mérito dessa coisa do que vocês já falaram vários, mas a gente pontuar os que eu estou chamando aqui de malefícios da superproteção. Normalmente. Por que a gente está aqui afirmando que em vez de proteger quando a gente superprotege, a gente está prejudicando uma criança. A gente está afetando, sim, o presente dela e o futuro dessa criança. E eu estou aqui curiosíssima para entender em que momento você percebeu que você estava superprotegendo. E como é que foi esse processo de mudança? O que você vem fazendo para mudar o rumo dessa prosa? Porque o teu exemplo pode ajudar. Quem sabe um monte de mamãe, de papai, de vovó, de titio, etc. que tem o mesmo tipo de atitude, né? E que eu espero que consigam perceber que é preciso mudar. Vamos para o intervalo. A gente volta já já. Isso aí, a gente falando aqui sobre superproteção e eu vou colocar a pergunta de novo. Como é que você se classifica? Você é superprotetora ou é só protetora? Hoje até foi superprotetora, mas se deu conta de que, opa, deixa eu parar com essa história aqui e mudar o rumo dessa prosa, né? Porque esse é o grande jogo da vida, né? É a gente poder identificar as situações, aquelas coisas onde a gente precisa promover mudança, tomar consciência disso e ir em frente, fazer a mudança acontecer. E nada muda se você não mudar. Nada muda se eu não mudar, né? Toda mudança, ela começa efetivamente por cada um de nós. Só para a gente sistematizar, então, quais são, assim, vocês já falaram, né? Normalmente uma criança que ela é superprotegida, ela se torna mais dependente, que mais? Insegura. Insegura. Não criativa. Não criativa, né? Tem mais dificuldade de tomar decisão, porque ela não sabe tomar decisão, sempre decidiram por ela, né? Injeçada. Dependente emocionalmente, então, uma pessoa tão dependente emocionalmente. Dependência emocional, né? Porque sempre que tinha alguma coisa, ela chora, alguém mordeu ela, a mamãe vai lá resolver, né? Então, pá, para que que ela... Não sabe resolver seus próprios problemas. Não sabe resolver. Não sabe. Sempre tem um outro para ajudar a resolver. Isso. E pode trazer outros transtornos também, depressão, ansiedade, tudo por conta de superproteção. Porque, na verdade, você se sente incapaz, né? Então, se você se sente incapaz, e aí, de repente, você não tem mais aqui o papai, a mamãe do lado para resolver, o que que a gente faz, né? Aí, quando você vai ficando maior, você está no seu grupo de amigos, alguém diz alguma coisa que você não gostou, cadê o papai, cadê a mamãe, cadê alguém aqui para resolver para mim? Não tem. E aí, como é que fica? E aí, essa criança, esse jovem, ele começa a ser pressionado pelos amigos, né? Ele começa a recorrer a formas erradas, para ele poder se sentir seguro, né? Confiante. Seja no álcool, nas drogas, nas más companhias, né? Ele busca alguém para suprir aquela necessidade que ele sempre teve de estar ali com os pais, naquela redoma, né? Naquela superproteção. Perfeito. Bacana, bacana. Essa colocação. É isso mesmo. Muitas vezes é isso, né? E talvez isso vai explicar, muitas vezes, por que que os jovens, eles vão para as drogas, eles vão buscar esse mecanismo de reforço, né? Da personalidade. É porque quando ele, se ele está cheio de droga, cheio de álcool, cheio disso, cheio daquilo, aí ele tem coragem para fazer. Quando passa o efeito dessa droga, já era. Ele não tem nada. É o medo de se jogar no mundo, medo de interagir com o outro, medo de ser aceito. É uma forma dele se colocar no mundo e ser aceito, porque essa idade da infância, adolescência, pré-adolescência, é muita transição para eles. Eles precisam entrar nos grupos e ter identificação entre eles. Ele começa a querer se identificar e se destacar, que ele é o melhor, que ele sabe fazer as coisas e que ele tem capacidade. E quando ele se sente dessa forma incapaz, ele vai recorrer a esses recursos mesmo. Da bebida, das drogas. É. Os pais, eles precisam entender que o distanciamento é importante. O distanciamento que normalmente acontece nessa fase, na pré-adolescência, adolescência, em que ele quer ser independente, ele quer desenvolver a sua autonomia, esse momento é importante. E é nessa hora que ele vai se frustrar, mas ele também vai se fortalecer. E os pais têm medo disso, né? O que o meu filho vai fazer sem eu perto? Ah, não, ele não vai ser capaz, ele não vai conseguir, o mundo é injusto. E os adolescentes sofrem. Quem superprotege mais? O homem ou a mulher? O pai ou a mãe? Quem é que... Eu precisava ter um homem aqui, né? Também, para defender o lado. Mas quem é que superprotege mais? Normalmente é a mãe. A mãe, né? O pai é muito tranquilo. Os pais, os homens em geral, quando tem algum problema, alguma demanda, eles agem com mais tranquilidade. Enquanto você está desesperada atrás do seu filho, porque ele não chegou, está atrasado, o marido está tranquilo. Não, está tudo bem com ele, fica tranquilo com ela. A mãe é muito emocional, né? Tem uns pedacinhos, né? Que está fora do nosso corpo, né? Olha, não chegou ainda, vamos lá, vamos lá, corre, corre. E é isso que você falou, ela passa a viver em função do filho, né? É, é, o tempo todo, é preocupada com a hora, liga toda hora para saber, não tem a sua vida, né? Acaba se anulando um pouco em função do filho. O homem está tranquilo. É muito amplo esse assunto, porque a mãe, ela acaba fazendo muitas coisas erradas sem perceber, né? À vez por poupar o filho, né? De ter medo do julgamento da sociedade. Ela omite muitas coisas, né? Omite a vida até do pai, né? Para proteger o filho, para superproteger o filho. Achando o quê? Achando. Para proteger. É, achando falsamente que está superprotegendo. É, mas é importante falar também que pais também são superprotetores, avós são superprotetores. É verdade. Quando eles assumem esses cuidados, né? Por exemplo, quando a mãe tem que sair para trabalhar fora, né? Ou quando os pais se separam e a criança fica aos cuidados do pai. Então, assim, pais e avós também assumem esse papel aí da superproteção. E às vezes a gente tem situações, eu tento concordar que a mulher, ela acaba assumindo mais esse papel, escorregando mais na superproteção. Mas a gente vê muitas vezes isso, né? É, que a mãe, ela consegue ser mais durona. Às vezes ela consegue mais durona numa boa, né? É, consegue estabelecer mais limites. E aí é, o filho vai, vai lá, o filho, a filha vai conversar com o pai, aí o pai dá um jeito de escorregar, mudar a decisão, sem necessariamente tomar essa decisão junto, né? E às vezes, por quê? Por que não está o tempo todo, não está tão próximo? Ou por que mais? Vamos usar a linguagem como um marmole, né? Mais frouxo. Aí ele deixa, né? Tem todo esse tipo de situação. Ou porque ele é mais racional mesmo, ele consegue perceber a necessidade de dar asas para esse filho, para essa filha. A Cristiane colocou a autonomia, acaba que o pai e a mãe, os dois, vamos colocar, os dois têm responsabilidade sobre os filhos, de tanto proteger em excesso, acaba tirando essa autonomia. Cresce sem autonomia para tomar decisão mesmo, cresce sem autonomia para se colocar no mundo e se frustra muito com o não. Porque o mundo diz não, muitas vezes, para nós e para eles também. E eles têm muita dificuldade de lidar com esse não. Então, como psicóloga, eu sempre oriento a dizer esse não. É bem saudável. Como mãe, eu sei que é muito mais complicado. Eu me coloco na pele de mãe também. E essa função que não é ajudada, não tem o manual de instrução, não tem a regra, não tem receita de bolo. Esse não, a gente precisa dizer. Mas de que forma, vamos dizer? Tem que ser explicado. Não adianta você simplesmente falar, não, você não pode ir, porque eu não quero que você vá. Não, tem que ter uma explicação, uma explicação lógica. Ainda mais você lida com o adolescente, já está com a formação da personalidade, ele quer saber o porquê que ele está recebendo esse não. Porque entender é fundamental, né? É até a pergunta que a gente também quer colocar aqui para vocês. A importância dos limites, né? Na formação dessa autonomia, na formação dessa proteção e não da super proteção, né? Na medida em que você estabelece limites, você está fortalecendo ou você está enfraquecendo essa criança? Como é que é essa história, né? Como é que isso funciona nesse jogo da vida? Na verdade, tem que ter um equilíbrio, né? Tudo que sai do equilíbrio é que é prejudicial. Então, tem que ter limite? Tem que ter limite. A gente não pode pecar pelo excesso de poda e pelo excesso de liberdade. E quando você dá limites ao seu filho, quando você diz não, o que você está ensinando a ele é que o mundo vai falar esse não para ele. E aprendendo dentro de casa a trabalhar esse não, a aprender a lidar com a frustração, para que lá fora seja mais fácil para ele. Quando ele ouvir um não da namoradinha, ouvir um não de um amigo, ouvir um não do trabalho, primeira entrevista de emprego, né? Não, você vai ser demitido, é não. A vida não é conforme a gente quer, né? A vida não é uma realização de desejos. Até um não de si mesmo, né? De uma habilidade que você não tem, porque todos nós temos algumas coisas que a gente não consegue fazer na vida. A gente consegue umas e outras não. Então, aprender a lidar com isso e aí é na hora que eu sei, é não, agora o que eu faço com isso? Eu tenho como superar? Eu tenho como lidar com isso? Eu tenho o que eu quero? Não, eu vou por outro caminho, que é o plano B. Isso faz parte desse jogo da vida e do fortalecimento, né? Da personalidade, da estrutura mental. A gente viu ali, né? Até no informativo foi colocado isso, a questão do quanto que a superproteção, ela pode prejudicar, inclusive, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento mental da criança. É isso mesmo? É, porque o que acontece? A tomada de decisão das pessoas está, conforme ele fala no informativo, no córtex pré-frontal. Criança e adolescente não tem essa região bem formada ainda. Só por volta dos 18 anos é que a gente pode concluir que a pessoa tem essa região completa. Então, o que vai ajudar ela a desenvolver essa região cerebral e aprender a ser a pessoa mais autônoma, refletir mais sobre as decisões, vai ser o quanto ela é estimulada em casa, enquanto ela é ensinada no ambiente onde ela vive. Entendeu? E o telespectador é perguntando aqui o seguinte, filho único, né? Essa questão, quando o casal só tem um filho, há uma tendência maior de que esse filho seja superprotegido? Bem, eu creio que sim, né? Pelo medo de perder, né? O único que tem e tal. Mas isso também passa pelo primeiro filho, né? Como você falou da consciência, como eu tomei consciência de que eu podia estar errando, é quando eu comecei a ver que a minha caçula se desenvolvia mais, era mais solta, conseguia fazer mais coisas que o outro que eu sempre protegi, sempre fiz por ele, não conseguia fazer. E quando ele passou de transferir assim, de não pedir só para mim, pedir para a irmã também fazer. Então, isso vai mostrando a você, vai te dando consciência de quanto você erra. seja de um filho único, seja do primeiro filho, ou seja, quando você vive em torno disso. Eu venho de uma família muito protetora. Então, assim, hoje em dia eu me vejo como um adulto com algumas coisas que eu não consegui resolver sozinha, com algumas insatisfações. Então, assim, eu não quero isso para meus filhos. Como educadora, eu também passei por muitas situações em que eu via que crianças, para se desenvolver, elas precisavam estar mais seguras, não ter medo de mudança, ter uma boa coordenação desenvolvida. E quando elas eram muito protegidas, isso impedia que ela tentasse o acerto, o erro, que ela se desenvolvesse iguais às outras crianças. Então, é muito importante a gente ver isso, né? Como lidar com várias situações, né? Sem prender demais, sem sufocar demais, sem um cuidado excessivo. E aí, a Celia, ela percebeu porque teve um segundo filho, e aí, de repente, começou a comparar. Ele, opa, pera lá. Opa, tem hora de mudar. Porque isso acontece sempre. A gente, primeiro filho, marinheiro de primeira viagem, não vem com manual de instruções, a gente é cheio de dedos, cheio de cuidados, aquela coisa toda. E segundo filho, é sempre diferente. Por quê? Porque a gente já tem uma outra experiência, já sabe como lidar, tem menos medo, né? Medo de quebrar, medo de cuidar, medo de dar banho, medo de brigar, né? Brigar numa boa, de conversar. Brigar é uma expressão que a gente usa, mas a gente não tem que brigar com o filho, não tem que brigar com ninguém, né? A gente tem que conversar. Eu acho fundamental essa questão de você explicar por quê. É isso, por isso. Não é isso, por isso. Porque é esse entendimento que vai fortalecer, né? Que vai criar essa base. E às vezes, e quando o filho, você diz assim, não, olha, é não por isso. E o filho vem e diz assim, mas mamãe, mas papai. E aí vem com uma lógica, com uma justificativa, provando que ele está certo. Faz o quê? Tem que saber argumentar com ele. Saber contra-argumentar com ele também, colocar o seu raciocínio lógico de convencimento também, como mãe, e sobre o que está acontecendo no momento. Hoje em dia, eu estava até conversando com elas antes, é um mundo que está tão violento que os pais ficam com medo de soltar seus filhos na rua. Antigamente, podia brincar na rua, jogar bola, ir na casa de um amiguinho, de outro, na esquina. Hoje, você já fica com medo de deixar seu filho na esquina. E aí, vai lá na casa do amigo, acontece alguma coisa no meio do caminho. Então, é difícil. É mostrar até que ponto ele está com a razão, né? Até que ponto aquilo ali é correto. Pode acontecer alguma coisa. Pode ser naquele momento, mas depois pode não ser mais correto, né? A gente não precisa largar totalmente o filho. A gente tem que estar ali, presente, ensinando, dando exemplos, protegendo de uma forma positiva, incentivando, mostrando o correto. E se ele vier realmente com uma proposta que é muito correta, que ele está muito com a certeza, ver até que ponto isso está certo, né? Vamos colocar a prova, então? Tem chance de, em vez da gente ter que usar todo o nosso argumento de convencimento, tem chance da gente alargar um pouquinho os ouvidos e perceber o que ele está dizendo e mudar a nossa opinião, topar o que ele está dizendo? Isso ajuda, isso fortalece essa autoconfiança, esse medo, essa coragem de enfrentar a vida? Tem chance. O problema é que a gente tem a visão romântica de que os pais têm sempre a razão, de que a mãe está sempre certa. E muitas vezes a gente é egoísta nesse pensamento. Você percebe que o seu filho está certo naquele momento, mas como você vai descer o seu pedestal de mãe certa, de pai, e falar, tudo bem, filho, eu concordo com você. Mas tem chance. E eu acho que a forma mais saudável de educar uma criança é você admitir. Que nesse momento ele está certo, você está errado. E aí, chegar na conversa e falar, realmente, tá, então você está certo, meu filho. Então vamos por esse caminho. Mas tem que ter uma sensibilidade. Ou às vezes até a gente dizer assim, olha, eu de repente nem concordo, acho que você não está certo, mas eu vou te dar uma chance. Negociar. Negociar. Eu vou te dar uma chance. Porque é aquela coisa, né? Muitas vezes você fala, 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 mas não consegue gerar um entendimento. E aí a pessoa faz e vê que você tem razão. Ou comprova que ela tem razão. E muitas vezes também é fazendo. A gente aprende a fazer fazendo, né? Isso é uma das regras da aprendizagem, né? Sim, por modelagem. E aí é uma forma também da gente permitir tocar a vida e ajudar os nossos filhos a se encontrarem, a vencer, a ter autonomia diante da vida. Porque, na verdade, quando a gente está falando de proteção ou de superproteção, é tudo o que a gente quer. É que eles sejam felizes, né? Tudo o que a gente quer é que eles sejam felizes. Que eles sejam autoconfiantes. Que eles possam enfrentar a vida com coragem, com inteligência e com galhardia. Não é mesmo? Eu já preciso para o intervalo, gente. Já estourei meio tempo para o intervalo e a gente volta já, já. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão das atitudes das crianças, né? Quando elas percebem, como elas sofrem muitas vezes porque estão sendo superprotegidas, né? Que tipo de sofrimento isso pode efetivamente causar em cada uma delas? E vamos falar um pouquinho aí também do papel do professor, do papel desse educador, ajudando a família e ajudando a própria criança a superar as suas barreiras. Tá bom? Vamos para o intervalo? Isso aí, gente. A gente está aqui, né? E conversando, e conversando num ambiente, assim, bastante descontraído. Mas já tem pesquisas comprovando que os nossos jovens hoje, muitos dos nossos jovens, eles estão sendo prejudicados na sua formação pela superproteção dos pais. São jovens menos decididos, menos dispostos a enfrentar a vida. jovens que eles têm menos iniciativa de um modo geral, eles são mais conformados com as situações como um todo. E, de alguma forma, a gente pode perceber isso no nosso país, né? Um país de pessoas, de jovens mais quietos, menos transformadores, menos indo à luta na defesa, por exemplo, dos seus próprios direitos. E isso, essa atitude de questionamento, isso é fundamental, né? Para transformar uma sociedade, para modificar situações, para mudar um país, para fazer um país sair, muitas vezes, de situações como o nosso, tá nesse momento, né? Requer coragem, requer ousadia. E como que a gente vai ter essa coragem e ousadia se a gente se acostumou a viver na proteção do pai, na proteção da mãe, na proteção da família, e aí a gente se sente confortável com a proteção do governo. Basta ele começar, né? Pagar um pouquinho da comida, do teto e tal, a gente diz, tá bom isso aqui. Deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele, né? Ah, não importa, porque eu tô tendo a minha comidinha e tal. Isso não leva a nada, isso não desenvolve um país, isso não desenvolve uma nação, né? Isso nos faz caminhar para trás. E por isso que a gente tem que dar uma virada nessa história. O pessoal tá querendo saber se, na opinião de vocês, a super proteção é que tem gerado a chamada geração canguru. Esses jovens que agora, né, eles estão dentro de casa, não querem mais sair de casa. A gente via tanto, né, o jovem que queria ir morar sozinho, a sua vida, vai morar no exterior, vai para outro lugar. E agora os jovens estão fazendo o caminho inverso, voltando para morar na casa dos pais e tal. O que que é? Sim, sim, porque o jovem que não quer sair de casa, ele não quer sair do comodismo, do cuidado da mãe, do cuidado do pai, do eu, deixa aqui que eu faço para você, deixa aqui que eu lavo a sua roupa, deixa aqui que eu pago as suas contas. Então, é uma super proteção, sim, que ele tá vivendo e ele não quer se liberar disso. É cômodo, né? O que você tá falando aí, o jovem, ele não vai pra frente, ele não pensa em transformar porque ele tá acomodado. Então, pode sim. É a famosa zona de conforto. Eu já tive pacientes que nós fizemos um trabalho em conjunto, ele precisava sair de casa. Urgente, porque vivia em conflito com a madrasta. Então, você tem que ter o seu lugar, já que você não tem o seu espaço, o seu ambiente na sua casa com o seu pai, a sua madrasta tá sempre em conflito, você precisa morar sozinha, precisa fazer o seu caminho, precisa fazer o seu lugar. E nós fizemos um trabalho juntos e ele conseguiu finalmente morar sozinho e não quer outra vida. Mas foi difícil, 21 pra 22 anos. E se deixasse, ele ia ficar nessa zona de conforto. Porque, na verdade, se você quiser ser dono do seu nariz, você pode fazer o que você quer, então você também tem que poder se bancar, né? Bancar, ter o sustento, ter as condições necessárias de fazer o que você quer, né? Só isso nos dá autonomia, porque senão fica assim, tá bom, eu quero fazer o que eu quero, mas você paga tudo pra mim. E ele já viu como é que é difícil isso, se manter, cuidar dele mesmo, ele ser a mãe dele, ele ser o pai dele, ele ter tudo isso entrojetado nele, tomar conta de tudo, na vida dele, na casa dele, das coisas dele, ele ter autonomia. Ele viu o quanto ele cresceu nessa mudança, nessa virada de chave, que eu até brinco com ele, que ele fez uma virada de chave, de sair dessa zona de conforto que ele vivia em conflito, mas não conseguia ser desse lugar e morar sozinho. Perfeito. E como é que a gente faz, como é que a gente faz essa virada? Quando a gente, como, quando a gente percebe, né, que tá super protegendo, o que é preciso fazer pra virar esse jogo? Começar a se controlar, a ter atitude de mudança, porque ela tem que começar pela gente, pra deixar de ser uma mãe super protetora e aí é gerar essa mudança. O que fazer? É, acho que a consciência de mundo mesmo, do mundo que nós estamos vivendo, nós temos que formar adultos menos frágeis, né, menos acomodados, que tenham grandes sonhos, né, que busquem o melhor pra si. Então é nesse momento que começa a cair a ficha, que você começa a ver, nossa, eu realmente, eu tenho que preparar meu filho pra vida, pro mundo, né, e a internet tá aí, você tem muitas matérias pra ler, muita coisa boa pra ler, muitos debates, né, então é hora de tá estudando, de tá vendo, de tá se atualizando, né, e deixando pra trás essas coisinhas mesmo que com o tempo você tem que deixar, você tem que deixar ele viver, você tem que dar asa pros seus filhos. E como é que a gente, coisas práticas, como é que a gente dá asa, como é que a gente começa agora, se a criança ela já tá, a gente já tá percebendo, tá insegura, tá medrosa, tá isso, tá aquilo, agora quais são as atitudes que eu preciso ter nesse dia a dia pra é começar a arrancar as raízes e transformar raízes em... Todo mundo precisa ter raiz e precisa ter asa, né, na minha opinião, a gente precisa das duas coisas, né, não pode ter só asa, não, a gente precisa ter raiz em algumas coisas também, mas se só tiver raiz é complicado, né, se só tiver asa também. Como a gente pode agora ir transformando raízes em asas? Quais são as atitudes que deve se adotar? Bem, eu tiro por mim, assim, eu passei a apresentar coisas novas, eu passei a mudar um pouco a rotina dele, né, a minha rotina também, o que antes eu fazia por ele, eu já dou autonomia pra que ele faça sozinho, né, eu apresento situações onde ele possa decidir, né, busco a opinião dele, né, pra desenvolver isso, né, e eu sinto que ele se sente muito, muito bem, né, ele fica muito, muito feliz quando ele faz alguma coisa que ele mostrou pra mim que ele é capaz, que ele consegue fazer, é muito bom, é muito bom pro pai, embora às vezes a gente seja cego com relação a isso, né, achar que é só a nossa proteção que vale, mas quando você dá essa asa e você vê esse retorno dos filhos, né, esse feedback é muito bom. E é uma coisa, assim, super simples, né, que a gente faz às vezes sem perceber. Mãe, até a festa não sei o que, com que roupa eu vou? Pô, o que que você acha? O que que você acha? Qual você escolheria? Sim, deixar ele ter essa autonomia. Não é? Em vez da gente dizer, ah, vai e conta a roupa. O que que você acha? Qual você escolheria? O que você faria? Se sente bem? Se sente confortado? Tá bem pra você? Eu tenho um filho de 16 anos, eu desenvolvo isso nele, cria essa autonomia nele. E outra coisa que eu percebo também, como mãe, falta diálogo, a gente tá sem tempo de ter esse diálogo, esse olho no olho com os filhos. Eu fui cobrada disso também. A gente tá muito no nosso mundo, conectado o tempo todo, nas mídias, nas redes sociais, e ocupado nas nossas profissões mesmo, a gente acaba não direcionando o olhar pro nosso filho. Nosso filho, nossa filha, a gente precisa ter esse olhar. Saber que eles precisam conversar também. Às vezes ele quer chegar pra conversar, quer falar alguma coisa, mas você tá ali no seu mundo. Não tá prestando atenção. Porque é nessa hora, né, Bernadette? É nessa hora, na hora da conversa, na hora do papo, do papo descontraído, do papo, né, fora das situações, vamos dizer, de crise ou de crítica ou de tomada de decisão. É na hora do papo informal que você vai criando conceitos. Que você vai estabelecendo parâmetros, que você vai colocando valores e que você vai dando as dicas, né, pra na hora que precisa a gente poder buscar ali na memória aquele comportamento, aquele valor, aquela informação e aplicar, não é? Ela funciona muito mais quando vem nesse tempo do que quando vem na hora da crítica, né, na hora do problema, não é? Isso. Porque o bate-papo te aproxima da pessoa, faz aquela relação que deveria ser formal, cheia de regras, se torna uma coisa mais informal, uma coisa mais comum. Então, assim, você quando bate um papo com o seu filho de forma solta, livre, você tá ajudando ele a se desenvolver como pessoa e tá trazendo ele mais perto de você sem pensar. Porque ele vai ficando mais próximo de você. Pô, meu pai é uma pessoa que eu posso confiar, é uma pessoa que eu posso trocar uma ideia, eu posso falar com ele aquilo que eu não tô sentindo, não tô me sentindo bem em algum lugar, aquilo que tá me fazendo mal. O meu pai, a minha mãe é uma pessoa que eu posso contar. Eu tenho um exemplo com relação a isso, né, posso colocar rapidamente. desde os 14 pra 15 anos que eu ensino meu filho a dirigir. Sempre converso com ele, dirigir junto comigo, eu ensinando ele com calma. Por quê? Amanhã ou depois eu preciso dele, ele pode me ajudar. Eu tô criando meu filho para o mundo, não é pra mim. Várias mães me criticaram, disseram que eu sou louca e tal, não sei o quê. Não acho. Porque hoje ele já tá com 16 pra 17 anos, daqui a pouco faz autoescola, ele já sabe dirigir o carro, ele já sabe conduzir, ele já sabe como isso faz bem pra ele. E ele se sente bem nisso. Então a gente caminha em algumas distâncias pequenas, sem lugares perigosos pra ele transitar. E nesse meio tempo a gente acaba conversando. E eu começo a conhecer ele melhor e crio segurança pra ele, passo segurança pra ele. E ele fala, poxa mãe, agora eu tô conseguindo dirigir e o dia que você precisar, irmão Pai, também eu já posso levar vocês. Isso é coisa de pai, hein? Isso é coisa de pai, hein? Pai é que tem mania de fazer isso, né? Colocando os filhos bem cedo, fui eu que ensinei essa autonomia pra ele. Aprenderem a dirigir. Mas olha só, eu acho mesmo, e confirmando aqui, corroborando com aquilo que você já disse, Cristiane, que quando a gente tem a possibilidade de conversar, né? E de trocar ideias e de bater papo, quer dizer, isso já é um sinal assim espetacular, né? De que a gente tá promovendo e produzindo confiança nos nossos filhos, credibilidade nos nossos filhos, pra que eles possam chegar, conversar com a gente, compartilhar, trocar ideias. E é porque eles dão valor pras nossas ideias, né? Pra poder depois chegar e colocar essas ideias no dia a dia das suas vidas. Isso aí, buscar ter esse diálogo é, sem dúvida alguma, um caminho extraordinário no estabelecimento de proteção, e não de superproteção. Meu tempo acabou, vou pro nosso último intervalo e a gente volta pros comentários finais. Estou de novo. Vamos lá. Estou. Isso aí, gente, a gente falando aqui sobre superproteção. Fica tranquila, eu sei que é um assunto difícil, eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente falar do que fazer, mas a mudança, né, da gente passar a fazer aquilo que a gente acredita que deve, ela começa pela informação. E aí trocar ideias com vocês e compartilhar, né, as experiências, os conhecimentos de vocês, com certeza é precioso, porque além de trazer boa informação, mostra que é possível, né, mãe? É possível, é possível, vamos mudar. Eu queria, assim, a gente tá em reta final aqui do programa, agradecer de verdade a presença e participação de vocês, e abrir agora um espaço pra, é, a mensagem final de cada uma de vocês pro nosso telespectador. Quem quer começar? Eu posso começar? Então, a minha mensagem é pra que a mãe e o pai, eles percebam, eles que tá vendo ali uma situação de superproteção, é olhar pra si e ver o quanto que ele tá abrindo mão da sua vida, o quanto que ele tá vivendo em função desse filho e não tem mais as suas próprias experiências pessoais, onde ele não tem mais ali metas pra ele cumprir. Então, se ele tá percebendo isso, provavelmente ele tá saindo do limite da proteção e entrando na superproteção. e é terrível, né, porque muitas vezes a gente usa essa desculpa, né, eu não sei o que fazer da minha vida, eu começo a sufocar meu filho, superproteger, e aí eu tô prejudicando a mim e a ele também, né. Então, é uma dica bem bacana essa que você acabou de colocar. Quem mais? Eu. Deixo uma mensagem aqui para os pais, para os pais terem um olhar para os seus filhos, conversem mais com eles, dialoguem mais com eles, e percebam o que eles querem, até preparem eles para o mundo, mas não fiquem criando expectativas do que eles não foram no passado, com relação à escolha da profissão, principalmente, essa demanda é muito grande de consultório, de o pai e a mãe querem que o filho seja aquilo que eles não foram, e jogar toda essa expectativa e criar toda essa ansiedade em cima do filho. Deixe os filhos escolherem os próprios caminhos, tomar as próprias decisões e fazerem as suas próprias escolhas do que eles querem ser. Apenas fortaleça esse diálogo, porque os pais não conhecem seus filhos. Percebam muito isso em consultório. E a primeira coisa é buscar conhecer e respeitar, deixar que esse filho siga o seu caminho, o caminho do filho, e não que tenha que viver a sua vida, a vida que você não viveu. Exatamente. Selir. Bem, eu vou deixar um provérbio popular, que fala assim, bendito aquele que consegue dar aos filhos asas e raízes. Deixe seu filho voar, permita que eles voem até longe de você, mas gere autonomia, gere confiança e coragem. Essa é a verdadeira proteção para a vida, gerar coragem nos seus filhos. Bacana, bacana. E quando a gente pode colocar raízes no Senhor, na palavra, com certeza esses jovens, esses filhos, eles vão poder voar com muito mais sustentação e farão voos altíssimos, mas com segurança, e com vida plena e com vida abundante. É assim que a gente falou aqui, a gente tem que ensinar o menino no caminho. Isso significa estar junto com ele ao longo da estrada. Esperamos que você possa, se você é um pai superprotetor, uma mãe superprotetora, que você possa olhar para si mesmo e mudar, porque eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Que Deus abençoe a vocês aqui pela presença hoje, pelo bate-papo, a você que participou conosco, e a gente termina o programa com o Ministério Atitude, cantando para a gente. Paz. O sangue de Jesus é um ponto de encontro. Tão grande amor, eu não mereço, a cruz me mostrou, o vazio em mim, e a cura pra mim, tão grande amor, eu não mereço, a cruz me mostrou, o vazio em mim, e a cura pra mim, a cruz é um confronto para mim, revela o mais profundo do meu coração. O sangue é um ponto de encontro. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.